A S M E A S M E A S Tô aqui Tô aqui Oi gente Tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar Um vídeo de som de boca Pra você que gosta Bastante de som de boca gente Bora relaxar Dormir Relax 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 Se você é novo no canal Se inscreve no canal Deixa bastante like Like Para deixar uma meta de like Se bater uma meta grande Se bater mil likes Nesse vídeo Mil likes não Se bater 1500 likes Nesse vídeo Eu gravo Uma hora de som de boca Sem 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 propaganda Desafio bem Legalzinho pra vocês 1500 likes Me siga no Instagram Me siga no Instagram O meu Instagram é ASMR do Matheus Rocha Lá eu gravo live Lá eu gravo vídeo Lá eu posto stories Nas lives dos vídeos Dormicar Fala Fala Agora bora comentar Acontece Mais um ASMR 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 utility Try Ils Outro Aqui 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado.